Salve, salve família do canal Palpite de hoje! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos para os palpites deste domingo, dia 28 de março de 2021. E lembrando família, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreve-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vamos para os palpites. Jogo 1. Mais de 1 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x0 casa. E vamos para... Jogo 2. Mais de 1 gol e meio ou fora para ganhar. Probabilidade 2x1 fora. E vamos para... Jogo 3. Menos de 2 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 1x1 casa. E vamos para... Jogo 4. Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 fora. E vamos para... Jogo 5. Mais de 1 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 2x0 casa. E vamos para... Jogo 6. Mais de 2 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x2 fora. E vamos para... Jogo 7. Menos de 2 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 1x0 casa. E vamos para... Jogo 8. Menos de 2 gol e meio ou casa com empate. Probabilidade 1x0 casa. E vamos para... Jogo 9. Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 10. Menos de 2 gol e meio ou fora com empate. Probabilidade 1x0 fora. E vamos para... Jogo 11. Mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x1 casa. E vamos para... Jogo 12. Mais de 2 gol e meio ou ambas equipes marcam. Probabilidade 2x2 fora. Jogo 11. Mais de 2 gol e meio outailores cam. Jogo 13. Menos de 3 gol e meio ouoganonца. Perfeito. Jogo 12. plutolar wielma ou lumberança Str